Olá pessoal, hoje mais um estudo de caso, recebi uma senhora, havia sido paciente minha com problema no pé, não conseguia andar, né, esporão de calcâneo, incomodando a vida dela vamos resolver? Vamos! Se você quiser saber o que eu fiz, como eu fiz, é só assistir até o final, vai ter ela inclusive no final do vídeo roda a vinheta, ah, dá o seu joinha, hein, se inscreve aqui, ajuda a gente Olá pessoal, sou o doutor Adriano Amaral, fisioterapeuta com 30 anos de sucesso, milhares de pacientes eu tô muito acostumado, aliviou bastante a dor, sentiu alívio na hora, aliviou como por mágica a dor sumiu, parei de chorar, algo aconteceu, vem descobrir isso comigo assista os nossos vídeos, compartilhe, dá o seu joinha, dá o seu like e vem com a gente assista os nossos vídeos, aprenda, se trate, se cure, eu ouvi uma vez que se a terapia é bem feita mas se for com amor, ela é melhor ainda, é milagre, te aguardo Bom dia, boa tarde, ou boa noite, Adriano Amaral, fisioterapia, saúde, aqui no canal hoje é mais um estudo de caso, eu recebi uma paciente, já tinha sido paciente minha de hérnia de disco há uns 5 anos atrás, tinha 4 hérnias, curamos ela, tranquilo porém, essa minha paciente é uma das atividades que ela gosta de fazer aula de jumping, aula de dança principalmente atividades na academia e pela idade, né, tá chegando nos 70, não usar um tênis adequado há 3 anos ela começou a sentir uma dor no pé e aí foi no ortopedista, teve diagnóstico de esporão de calcânio e o ortopedista medicou, tirou das atividades e ela melhorou só que voltou para a atividade, piorou de novo e assim ela vem nos últimos 3 anos porém, chegou em um momento que ela já não conseguia mais nem ficar muito tempo de pé ou caminhando dentro de casa como eu já havia tratado a coluna dela, ela me perguntou e se eu me tratava disso eu falei, sim e aí ela falou assim, é é muito longo, né eu falei, não, são 10 sessões então ela veio nós montamos um protocolo que na verdade eu já uso, né pra esporão de calcânio e facete plantar que vai de 10 a 12 sessões e iniciamos o trabalho 3 vezes por semana então é sempre dentro do conceito que eu criei lá do Afirme, né alongar, fortalecer informar, reprogramar mobilizar, estabilizar ela não estava conseguindo nem andar e aí essas 10 sessões um mês, né 3 vezes por semana então durante duas sessões eu proibia ela de usar chinelinho tudo ela só podia usar um tênis com amortecedor com a palmilha de gel e iniciamos o trabalho além das orientações nós entramos com ultrassom laser fotobiomodulação ilib cinésio né é muito muito alongamento muita mobilização tá é fiz o exame de termografia nesse exame eu que estava muito inflamado na região aí eu perguntei pra ela o que ela achava da possibilidade e pedi pra ela assistir um vídeo que eu fiz sobre uma medicação chamada diprospan e aí eu falei que essa medicação ia me ajudar a tirar a informação ia ficar muito mais fácil pra que eu tratasse né aí ela topou né tamanha confiança eu fiz a aplicação de diprospan e a gente veio dia a dia terapia a terapia e aí fomos trabalhando dia a dia com muita mobilização muito alongamento usando a técnica do MTT uma bandagenzinha funcional pra evitar que ela machucasse né pra não ter que imobilizar então muito estímulo por volta da sexta terapia aí eu perguntei se tinha uma praça próxima da casa dela ela falou que tinha e eu pedi pra ela começar aí nessa praça e andar um pouco descalça na grama na relva tá e continuamos com os exercícios mobilizando alongando fiz alguns exercícios usando a o estúdio de pilates né já que é um setor que eu tenho é indiquei pra ela alguns exercícios de hidroterapia né ah mas ela não tem piscina na casa não eu pedi realmente pra ela encher uma uma jarra uma jarra não um balde uma bacia ela falou ela até encheu água até o tornozelo aí falei pra ela colocar um gelo nessa água colocar o pé e ficar mobilizando lá dentro fazer duas vezes por dia bom é moral da história simplesmente em dez sessões cem por cento de evolução né teve alta tá super bem refizemos o o exame de termografia não deu nada de positivo tá tudo normal fizemos no outro pé comparei mostrei pra ela né então assim todo o protocolo foi executado de forma perfeita e hoje né eu resolvi fazer o vídeo porque ela me ligou já faz em duas semanas aí ela voltou fez as aulas na academia dela disse que não tá sentindo nada e a minha orientação agora foi que pra ela comprasse um tênis com amortecedor com gel pra fazer essas aulas né porque assim depois de uma certa idade as pessoas sempre fazem aula com um sapato mais tranquilo né não precisa de algo adequado orientei sobre o uso de meias também e está super bem né espero não vou falar que eu não quero ver a pessoa porque a gente sempre quer mas não como paciente né e pra quem viu lá no começo a perna de disco nunca mais voltou né então tem uma vida totalmente atuante curtindo a neta curtindo a família tá super super ultra mega bem bom é isso se você gostou dá o seu joinha curte compartilha deixa o seu comentário tem ela fazendo um pouquinho de plataforma vibratória também que eu coloquei nas últimas sessões você vai poder acompanhar ela um pouquinho e é isso segue ela fazendo se inscreve no canal ajuda a gente Adriana Amaral saúde fisioterapia aqui no canal vamos ver ela e vamos encerrar até a próxima tá liberada só que a academia tem que ser com tênis bom igual esse daí mesmo obrigado pessoal com essa eu me despeço se você chegou até aqui um pouquinho da minha família das pessoas que eu mais gosto duas coisas importantes na minha vida a minha família e a sua saúde eu vou lutar como nunca por isso são 30 anos na luta e eu não faço bem eu faço ótimo eu faço com amor até a próxima